Olá, Deus abençoe a sua vida, quarto gostoso demais, cê tá louco meu irmão, é isso aí, se inscreva nesse canal, deixa seu like, a gente tenta te mostrar os melhores preços do momento, vai de você comprar ou não comprar, maior Discord e promoções do Brasil na descrição, assim como o nosso Twitter, assim como o nosso Telegram, inclusive, sabe quem tava lá no Discord postando, meu caro, a própria Pichal tava lá, junto, fechado, é isso aí, ó, começou demais, olha só o que a Pichal fez, me falou que vai aumentar o preço, no Zap, no Zap, falou, vai aumentar o preço, aí é uma última oportunidade, bom, a empresa que falou isso comigo, eu vou mostrar o print aí do Zap, vai de você, cara, aí eu só tô só repassando informação, Vamos embora, vamos embora, vamos embora, GTX 1050 Ti da Galaxy, cara, com overclock, 1499, 3 anos de garantia no Brasil da Galaxy, dando pra você nessa placa, tá aí, um preço bem interessante, bem interessante, eu acho que foi o menor preço que a gente viu recentemente em 1050 Ti no Brasil, foi da própria Pichal mesmo, foi esse valor, se não, eu estou enganado, tá? A gente tem também a ASUS também, 1050 Ti Cerberus, saindo por 1699, também 3 anos de garantia pela ASUS Brasil, uma boa placa, considerado por muitos um dos melhores modelos, a gente tem também ela, RX 6600 XT das ROC, modelo Challenger Dual Fan 3549, também, cara, urgência, sensacional, o melhor custo-benefício do Brasil com relação a preço e a poder, tá, gente? Então tá aí pra você, eu falo isso com relação ao momento, o de relativo ao tempo, a gente tem também a 6600 da Safari, a garantia nos Estados Unidos de um ano, mas uma placa foda, uma construção muito boa, muitos dão preferência, eu mesmo já tive Safari e fui muito bem feliz, tá 6600 XT por 3699, você tem as ROC Challenger Pro com overclock, aquela triple fan, saindo por 3799, também um preço bem interessante, E você tem também a 6600 XT Phantom Game com overclock RGB por 3949, a diferença aqui é basicamente, cara, o RGB não tem muita diferença de construção de estruturas de uma placa pra outra não, tá? A gente tem também a 3060 TI, cara, da Zotac, modelo Dual Fan, saindo por 5149, e sobre a Zotac, eu já te antecipo o seguinte, cara, sobre a Zotac é uma empresa, né, que tem que trabalhar o mercado, né, que teve muitos problemas aí, agora tá no Brasil, né, tem um RMA no Brasil, dá assistência em solo nacional em português, A gente tem um conhecimento do representante oficial da empresa no Brasil, mesmo já passei uma garantia pra ele, hoje eu tenho segurança de estar indicando, agora, vai de você confiar ou dar uma segunda chance ou não, mesmo já tive Zotac no passado, não tive problemas, mas vai de cada pessoa, tá essa 3060 TI por 5149, E a gente tem aqui pra fechar esse breve vídeo, a RTX 3080 TI da Gigabyte, 3 anos de garantia no Brasil, pela Gigabyte Brasil, tá saindo a 10.499, é um preço bem interessante numa 3080 TI Como vai de vocês, eu tô só apenas mostrando, né, você tem aí a 1050 TI na faixa de 1499, você tem a 6600 XT mais barata do Brasil, a Zotac Challenger por 3549, tá, Então vai de cada pessoa, custo-benefício, realmente, essa placa, quando a gente fala custo-benefício, não quer dizer que é barato, quer dizer o seguinte, o melhor produto, entendeu, Num preço mais justo possível, que tem o maior poder, então não é sempre o mais barato, mas é o mais, vamos dizer assim, é o produto mais, que te entrega mais uma satisfação com relação a poder e preço, é mais ou menos isso, E quando a gente fala de custo-benefício, é muito momento, então o custo-benefício vai mudando ao longo do tempo, essa placa aqui, ela tem um desempenho ali de uma 5700 XT, Ou de uma 2080, ou de uma 2070 Super, aproximadamente, dessas placas, é uma placa forte pra 1440p Ultra, só que ela tem um barramento reduzido, E até uma bizarrice da AMD, que ela em PCI Express 3.0 roda em 8X, né, tem um pouco de perda de desempenho em alguns jogos, isso é mais notório, outros nem tanto, tem até alguns testes por aí, Mas mesmo não tirando esses detalhes, é uma boa placa, uma placa forte, uma placa poderosa, daí pra você pensar por 3500, cara, eu acho um bom negócio, né, minha opinião, nesse momento, E você tem a 1050 Ti aqui da Galaxy, saindo por 1499, que é simplesmente sensacional a preço de Brasil, porque é o menor preço que a gente já viu nas últimas semanas e meses, Eu tenho essa opção, cara, agora, uma outra opção que você tem é comprar uma 1060 PCB novo no AliExpress, que vira e mexe, eu trago aí, agora também tá surgindo a 970 PCB novo no Ali, Que são placas superiores a essa 1050 Ti, tá, são placas melhores, a vez da pessoa querer comprar no Brasil uma placa nova, com nota fiscal e garantia, A 1050 Ti é inferior a esses modelos que a gente recomenda do AliExpress, vai de cada pessoa, a informação que eu tenho, da própria Pichal, é que a situação vai dar uma piorada, Eu tô sublimando aqui pra você ver, não é mentira, não é blá 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 não, o cara me mudou isso 6h41 da manhã, então o que acontece? Eu tô gravando às 6h46, eles tão falando que tá tudo fechado mesmo, que a coisa pode subir, isso aqui que vocês tão vendo aqui, ó, é tipo uma última oportunidade, um final de estoque da empresa, Às vezes até produto que foi cancelado, que ainda nem foi enviado, né, porque esses eram pré-venda, então, né, inclusive essas placas aqui, tão falando que ainda é pré-venda, né, Algumas pessoas me falaram que o envio tá mais rápido, mas, ó, do dia 1º ao dia 15, mas aí vai de cada pessoa aderir ou não às promoções, a gente apenas mostra, Deus abençoe a sua vida, se liga no Liga, tamo junto, até a próxima.